Ela não está matando e nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama Espalhando o carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Bastou uma hora de serviço Pra você entender Que ela não é rapariga Ela não está matando e nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama Espalhando o carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Mas ela não é rapariga Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Acho uma hora de prazer E não pediu sua opinião Pra você entender Mas ela não é rapariga Mas ela não é rapariga Alô meu patrão Alô meu patrão Caio da mídia Alô meu patrão Rio do Gera Para o pior Alô pra toda a galera De tururu daquele jão Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado Já bolei um pene No espelhado Vai sentar gostosinho Cê tá com força Cê tá no macete Via na lança pra ela Essa treva é assim Parecia ter pensado E tanto raio que brotou Parecia ter pensado E tanto raio que brotou Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Soca com carinho Soca com carinho Soca com carinho Em nome de Fênix Cê tá no design Tem que respeitar o menino FG da mídia Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado Já bolei um pene No espelhado Vai sentar gostosinho Cê tá com força Cê tá no macete Via na lança pra ela Essa treva é assim Parecia ter pensado E tanto raio que brotou Parecia ter pensado E tanto raio que brotou Soca com carinho 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 Ele é o CD Sente a pressão Em nome de Alexandre Gravação Em nome de Pedro Estou Em nome de DW Salt Bahia Falando este Meu patrão Rei do Paredão RD7CD Em nome de Félix Mostre o design Alô, costa dos vidros Vem gravar IFG da mídia Francisco Zendeiro Essa novinha é safada Vem fazendo movimento Vem sentando devagar Vem mostrando seu valendo Atrevida e poderosa Vai fazer o que mandar Vem descendo Vem quicando Rebolando sem parar Essa novinha é safada Vem fazendo movimento Vem sentando devagar Vem mostrando seu valendo Atrevida e poderosa Vai fazer o que mandar Vem descendo Vem quicando Rebolando Hoje eu vou desistar Quero ver tu me aguentar Quero ver tu me aguentar Quero ver tu me aguentar Deu desistar Tô descendo Vou quicando Rebolando sem parar Vou pegante Vem gostoso Vem que tu vai andar Desce, desce Sobe, sobe Tô pronta pra explicar Não para, não para Não para, não para Não para, não para Não para, não para Alô meu patrão Vinicius Em nome de índios Atualizações Alô que é o da mídia Essa novinha é safada Vem fazendo movimento Vem sentando devagar Vem mostrando seu talento Atrevida e poderosa Vai fazer o que mandar Vem descendo Vem quicando Rebolando sem parar Essa novinha é safada Vem fazendo movimento Vem sentando devagar Vem mostrando seu talento Atrevida e poderosa Vai fazer o que mandar Vem descendo Vem quicando Rebolando sem parar Hoje eu vou desistar Quero ver tu me aguentar Quero ver tu me aguentar Quero ver tu me aguentar Não para, não para Não para, não para, não para Não para, não para Em nome de Nazareno Cabelaneiro Alô meu Furetama Em nome de Paredão do Volteiro Hudson CD Estamos juntos Bora meu parceiro Breno Valdão Estamos juntos Lucas Assisteck Encerro a lada Está corrido Sem respeito ao início Avisei para geral Tá fechado E hoje a lancha vai rodar A barra é louca Sem ninguém te acha A barra vai esquentar Já vira a tensiva na baixa As pratoas tudo capotando Bastard é foda Pra caralho E eu já tô imaginando Avisei para geral Tá fechado E hoje a lancha vai rodar A barra é louca Sem limite A chapa vai esquentar Já vira a tensiva na baixa As pratoas tudo capotando Bastard é foda Pra caralho E eu já tô imaginando Vem, encosta em mim neném Sente a brisa desse mar Em questão de segundos Negra vai rodar Vem, chega pra cá neném Algo diferente vai rolar E vai se trazer alto mar Vem, encosta em mim neném Sente a brisa desse mar Em questão de segundos Negra vai rodar Vem, encosta em mim neném Algo diferente vai rolar E vai se trazer alto mar A barra é louca A barra é louca Sem limite A chapa vai esquentar Já vira a tensiva na baixa As pratoas tudo capotando Bastard é foda Pra caralho E eu já tô imaginando Vem, encosta em mim neném Sente a brisa desse mar Em questão de segundos Negra vai rodar Vem, chega pra cá neném Algo diferente vai rolar E vai se trazer alto mar Vem, chega pra cá neném Sente a brisa desse mar Em questão de segundos Negra vai rodar Vem, chega pra cá neném Algo diferente vai rolar E vai se trazer alto mar Vem, chega pra cá neném Sente a brisa desse mar Em questão de segundos Negra vai rodar Vem, encosta em mim neném Algo diferente vai rolar E vai se trazer alto mar Em nome de Jericão Mercântica Automotiva Direcção Volta a copiar Negra e respeita Sou eu mesmo, porro Sou eu mesmo, porro Sou eu mesmo, porro Sou eu mesmo, porro Gerson Freida A fonte do mundo tamo junto Alô Lima, as barbeiras Que serra e tudo com o petrolino Alô Fabrício meu doutor A turma vem Tem que respeitar Apenas o som do paredão com a novinha que é revoada De copo e vento na mão, esse revo é nossa fã Os gerais nós queimando, a firma é forma posturada Pedão de robo, o copo é assim Apenas o som do paredão com a novinha que é revoada De copo e vento na mão, esse revo é nossa fã Os gerais nós queimando, a firma é forma posturada Pedão de robo, o copo é assim Tem vebo, tiro aqui, bucana, novinha tá louca, chapada de laço Aumento o som do paredão com a novinha que é revoada Me grava aí, pobre 50, 80 Chacau CD Aumento o som do paredão com a novinha que é revoada Em nome de Larissa, parte do Brasil Banda com força Aumento o som do paredão com a novinha que é revoada De copo e vento na mão, esse revo é nossa fã Hoje o gerais nós queimando, a firma é forma posturada Pedão de robo, o copo é assim Aumento o som do paredão com a novinha que é revoada De copo e vento na mão, esse revo é nossa fã Hoje o gerais nós queimando, a firma é forma posturada Pedão de robo, o copo é assim Tem vebo, tiro aqui, bucana, novinha tá louca, chapada de laço Aumento o som do paredão com a novinha que é revoada É nossa fã Meu patrão Vitor Figueiredo Direto de Puma e Pernambuco, quem respeita Todos paredão Todo piseiro Alô meu parceiro brinquedo Direto do Paranhão, tá convido Gosta, rouba, cena Direto de Picos, Piauí Já convoquei minha galera, todo mundo lá em casa Vai ter vepe, vai ter lança, muita gente brinagada Biscicom, água de coco, muita vodka e pintu Depois da meia-noite vai ser doce Já convoquei minha galera, todo mundo lá em casa Vai ter vepe, vai ter lança, muita gente brinagada Biscicom, água de coco, muita vodka e pintu Depois da meia-noite vai ser doce Cachaça e paredão, rapariga e de madeira Todo mundo louco, hoje vamos ter sempre o piso Cachaça e paredão, rapariga e ló-ló Piseiro tá lotado, hoje menina e filha só E tá no Albuquerque, o rei do Lino Trio das Cachaça, tá no Guilherme Alexandre do Gravação Já convoquei minha galera, todo mundo lá em casa Vai ter vepe, vai ter lança, muita gente brinagada Biscicom, água de coco, muita vodka e pintu Depois da meia-noite vai ser doce Já convoquei minha galera, todo mundo lá em casa Vai ter vepe, vai ter lança, muita gente brinagada Biscicom, água de coco, muita vodka e pintu Depois da meia-noite vai ser doce Cachaça e paredão, rapariga e de madeira Todo mundo lá em casa, vamos descer com o piseiro Cachaça e paredão, rapariga e ló-ló Piseiro tá lotado, hoje menina e filha só Cachaça e paredão, rapariga e de madeira Todo mundo lá em casa, vamos descer com o piseiro Cachaça e paredão, rapariga e ló-ló Piseiro tá lotado, hoje menina e filha só Meu patrão, Vitor Figueiredo Tamo junto Em nome de Zé e Produções Mato e Percursa Mato e Percursa Mato e Percursa Tamo junto A caminho do Black, eu vou que vou A verdade, a brabo bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou Pro Beco, safada Com a pasta da mão abaixo Viva-ló 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 Eu tô de avai Viva-ló 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 A caminhão do brega eu vou que vou, apertando A brabo bailão começou, eu de cadim ela me chamou Proveco, safada A caminhão do brega eu vou, apertando 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 Foi você que me mudou, foi você que me mudou Foi você que me mudou, foi você que me mudou, foi você que me mudou No meu dia aqui, eu lembrei de você No meu quarto agarrado, abraçado, comigo Foi você que me mudou, foi você que me mudou, foi você que me mudou Foi você que me mudou, foi você que me mudou, foi você que me mudou Fala olhando agora na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem E se tiver coragem pra mim que ele é melhor que eu Foi você que me mudou, foi você que me mudou Você na minha cama, você não queria mais parar Sabe que essa sua cara louca só você vai estar Você gemendo em meu ouvido, e eu botando pra adorar Era tapa, era beijo, puxando em cabelo, só eu sei te dar Fala olhando agora na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem, diz pra mim que ele é melhor que eu Fala olhando agora na minha cara que já me esqueceu Bem na minha cama, você não queria mais parar Fala olhando agora na minha cama, você não queria mais parar Sabe que essa sua cara louca só eu sei matar Ela é o CTS, sente a pressão Você gemendo em meu ouvido, e eu botando pra adorar Era tapa, era beijo, puxando em cabelo, só eu sei te dar Alô meu parceiro, Alençon Darlan Consórcio, Ronda de Trindade, Pernambuco Paletão, Pantera, cor de rosa De Osasco, São Paulo, tá campeão Sou eu mesmo, porra Alô meu parceiro, tô querendo atualização Tem que respeitar Alô Caio da mídia Ei, que o pai deu Vem gravar Ela é o CD Empurra! Eu tava com o copo cheiro Ela me chamou pro escuro Passamos a noite inteira só fazendo Eu tava me controlando, eu tava muito chapado Pegava ela por cima, pegava ela por baixo Novinho me fala a posição que tu gamava Eu tava por cima e você fazia aquela cara Me botava, botava, me sacava com raiva Em pino, fico de quatro, vou jogando nessa puta Me botava, botava, me sacava com raiva Em pino, fico de quatro, vou jogando nessa puta Paredão Pantera, cor de rosa Direto de Osas, que o São Paulo tá com vida Tô debochado, que sou sua para Piauí Me toca e sabe do que guia Eu tava com o caldo cheio, ela me chamou pro escuro Passamos a noite inteira só fazendo um fufu Não tava me controlando, eu tava muito chapado Pegava ela por cima, pegava ela por baixo Eu tava com o caldo cheio, ela me chamou pro escuro Passamos a noite inteira só fazendo um fufu Não tava me controlando, eu tava muito chapado Ela por cima, pegava ela por cima, pegava ela por baixo Novinho me fala a posição que tu gamava Eu tava com o caldo cheio, eu tava com o caldo cheio, eu tava com raiva Roda de trindade, perna no gol Só dos paredos Só eu mesmo, porra Alô Pedro Vitor Ela nem mata, mas vai matar um homem, tem que respeitar Alô Safa de Gator, essa é mais uma nossa Eu não consigo entender porque você se foi Sem dizer nada, vou embora e acabo com nós dois Agora arrependida, quer voltar atrás Dizendo que tá com saudade do love e gostoso Dentro do quarto, nós zoada em uma vibe louco Falando em meu ouvido, nunca vou te deixar E dá pra ver que não cumpriu com o que você disse Ao contrário, virou as costas, me deixou sozinho Só prende triste, desça a solidão Por que? Ela é o CD, se empurra Sozinho com meu travesseiro e pensando em mim Agora arrependida, quer voltar pra mim E eu sofri demais, até chorei também Mas nada explica o que você fez, eu só quero o seu bem Mas não me leve a mal, escuta aí meu bem Melhor deixar como está, eu já vou bem E pra cantar comigo eu chamo, safa de cantor Deixa com nós, Carlos Viana Mais uma pra machucar o coração Eu não consigo entender porque você se foi Sem dizer nada, vou embora e acabo com nós dois E agora arrependida, quer voltar atrás Dizendo que tá com saudade do ouvir gostoso Dentro do quarto, nós zoada em uma vibe louca Falando em meu ouvido, eu nunca vou te deixar E dá pra ver que não cumpriu com o que você disse Ao contrário, virou as coxas, me deixou sozinho Só prende triste, desça a solidão E por que? E você foi embora, me deixando assim Sozinho com meu travesseiro e pensando em mim E agora arrependida, quer voltar pra mim E eu sei que eu sofri demais, até jurei também Mas na nitrigo, esse beijo só quero o seu bem Mas não me leva mal, escuta aí meu bem Melhor ficar como está, eu já tô bem L e eu se diz, sente a pressão L e eu se diz, sente a pressão L e eu se diz, e eu via Valeu meu parceiro, caro do riado Pra machucar o coração, é por nós mesmo Daquele jeito Cinco horas da manhã, o céu tá mudando de cor Ainda tem boi correndo, sem a quinta termina Estrelinha na cartela, vaqueiro na contra mão Litro de tré quebrado, grafo do paridão Carne fria na panela, cavalo em coxa amarrada Tem rebote, balançando, burralzeiro em piaga Tem que pegar no pé da cerca, zero, boi da vaquejada Só não pode tomar zé no meio da cachorra Chama essas meninas malucas que gostam de cana pra demantelar Só as marinhas vaqueiras na velha da pista querendo beijar Tocando carlos viana, puxando o solinho lá do paredão Ela fica muito louca quando toma bala, sentindo a pressão Que negócio é esse que deixa as mulheres chapadas? A coitura foi a tal da bala mastigada Mas ela sorri e não vê problema com nada A coitura foi a tal da bala mastigada Que negócio é esse que deixa as mulheres chapadas? A coitura foi a tal da bala mastigada Mas ela sorri e não vê problema com nada A coitura foi a tal da bala mastigada 5 horas da manhã, já tá mudando de cor Aí já tem dor correndo, sem aqui nem ter rigor Estrelinha na cartela, faqueiro na contramão Tito de treca é prato, dos grabe do paredão Fria na panela, cavalo e coxa amarrado E reboque balançando, o rauzeiro e viagado Tem que irá no pé da feira, zela Coitura vai beijar, só não pode tomar zé Tito de treca é prato, já tá mudando de cor